Então temos aqui Homem-Aranha sem volta para casa Trailer teaser oficial Marvel Brasil Estão prontos? Deixa eu desligar o ar que eu fiquei com frio Esse trailer tá impecável Ih, chat, não aumenta minhas expectativas Vamos lá Ok Uh Uh Carai, a participação do Doutor Estranho Chegou chegando, hein Eu achei que ele ia fazer só tipo uma ponta Nossa senhora Nossa, é o Doutor Estranho 2? Começou bem, começou legal Ok Não sei vocês, mas Peter Parker Me hipnotiza Eu não sei porquê Ah, porque Jonah John Jameson Ah, vai ser logo depois do final do último filme Vai começar logo depois? Ah, é que ele ainda tá com ela no colo e tal É verdade, porque o final do 2? É do 2 Cara, acabou no meio da muvuca, né, chat? Caralho, ok Vamos lá Eu adoro o Jonah John Jameson Amo ele É um dos melhores personagens da Marvel ever Eu ia falar que os drones eram dele Ah, eles tão falando no FaceTime, chat O que é que o advogado é o Daredevil? Cara, na história O Homem-Aranha e o Daredevil São tipo amigos Tá ligado? São colegas, assim Eles se dão bem, pelo menos Eu não sei qual é o grau de amizade Não sei se eles se chamam de amigos Ou colegas Mas eu diria que eles se dão bem Ai Cara Essas cenas forçadas aqui, pelo amor de Deus Ninguém faz isso, tá ligado? Ninguém faz isso Uau, meu Deus do céu Ai, pelo amor de Deus Ah, ele quer que o Dr. Strange mexa na realidade Eu amo o Cumberbatch Mistério? Cara, foi o mistério que revelou? Achei que tinha sido o Jonah John Jameson Ele gravou um vídeo Hum Ele fez um vídeo e mandou pro Jonah John Jameson Ah, eu não lembro desse final Eu também não me lembro disso direito Chate Eu assisti esse filme Eu assisti o segundo filme do Homem-Aranha Em Londres Durante as minhas férias De 2019 Que eu passei na casa do meu amigo Em Londres E tem uma parte do começo do filme Que eles vão viajar pra Europa E aí tem uma parte do começo do filme Que eles falam assim Ah, a gente vai pra Europa Europeus amam americanos O cinema inteiro se olha assim É muito bom Cara, eu nunca vou esquecer essa cena Ah, os americanos amam europeus Todo mundo sentado no cinema assim, ó Muito bom, velho Ah, pera, 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 pera Então, aaaah Ele quer que o... Tá, ele quer que o... Doutor Estran... A gente tá analisando o trailer A gente não vai só assistir, chate Ou vocês preferem assistir tudo E depois eu comento parte por parte Eu não consigo, eu acho Eu não consigo É mais forte que eu Mas peraí, então Ele quer... Tá, ok Vamos assistir tudo E depois... Tá, a gente vai assistir tudo E depois eu paro parte por parte E a gente reassiste, ok? Vamos lá Vamos lá Primeiro estranho Não acusse esse pedaço É muito perigoso Ok Eu não vou Hum O mundo inteiro É que o Peter Parker É Spider-Man Espera, todo mundo? Não, algumas pessoas ainda sabem Isso não é como o pedaço funciona Então, MJ vai esquecer tudo O que nós já passamos? Deixamos tamperar com o pedaço Oh meu Deus, Ned Ele é o meu melhor amigo Minha mãe deve realmente parar de falar Nossa, mas é o... Não vou comentar Não vou comentar agora Eu ouvi que vai estar ruim Desculpa, foi mais forte que eu Inception O Universo é um conceito O que nós conhecemos Frighteningmente vive O problema é você Tentando viver duas vidas diferentes O que mais você faz isso 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 Olá, Peter Let's go É o meu pai, é o Otto É o Dr. Otto Uh, oh, uh Hã? Tá Propaganda dos controles Na Playstation 5, ok Ok, a gente pode assistir Eu vou comentando parte por parte Foi até onde que eu assisti Comentando parte por parte Mas menos aqui, né? Vamos lá Ok, vamos lá Que roupa é essa dele? Porque eu vejo o Homem-Aranha Vestindo uma roupa preta Eu penso em Simbiose Ou O Spider-Man Noir Eu não sei como é que pronuncia Aquele Noir Sei lá Que eu acho descoladíssimo também Tá Ele quer que o Dr. Estranho Faça Ele mude a realidade A favor Das pessoas não saberem Quem é o Peter Isso não me parece Uma coisa que Dr. Estranho Concordaria em fazer Pode ser que no trailer Esteja faltando algumas Informações Do porquê Que o Dr. Estranho Decidiu Acatar o desejo De Peter Parker Nosso querido Spuderman Mas não me parece Uma coisa Que Dr. Estranho Faria assim Tipo Ok Mas como eu disse Pode ser que esteja faltando Coisas no trailer, certo? E ele tá muito de boa, né? Tipo assim Não vou Ele tá muito Que que leu Não vou Não vou Não vou castar o spell Não, pode deixar Deve ter feito Que que leu Aqui, ó Tá Tá Peter não gosta De que seja Todo mundo Porque ele gosta Que o Ned saiba Ele gosta Que a Mary Jane saiba E talvez Que o Quem? A tia May O Ned A Mary Jane Quem mais? Que todo mundo sabe, né? Mas por exemplo Esse todo mundo Implica no próprio Doutor Estranho Porque eu consigo imaginar Tipo assim, ó Esse feitiço acabando E o Doutor Estranho Quem é você? Tá ligado? Por que que tu tá aqui? O que que tu tá fazendo aqui? Até o Até o O Stark Esqueceu quem ele é Até todo mundo Os Vingadores Todo mundo Isso abre algumas perguntas aí, chat Aí ó Não é como o feitiço funciona Ou seja Todo mundo vai esquecer Hum Hum Análise Kowalski Por que que ele sabotaria O feitiço? Se quem tá fazendo ele É o Doutor Estranho Hum Eu sou muito chato Ok Ok, eu acho que eles foram Sei lá Eles foram Transportados Pra uma outra Multiverso Hum As palavras influenciam? Sim, mas as palavras de quem influencia Ou de quem faz o feitiço, não? O Stark tá morto Não, eu quis dizer, tipo Será que ele Tipo assim, ó Mas beleza Nesse multiverso Pode ser que ele não tenha morrido Por causa disso, entendeu? Chat Porque uma das coisas que fez O Tony O Homem de Ferro Brigar contra o Thanos Tipo assim Fazer a máquina do tempo E etc e tal Foi o fato do Peter ter sido Pan Foi uma das motivações O Homem de Ferro Sempre se sentiu culpado Por causa do Peter Então assim Não é impossível dizer Que se as coisas Tivessem sido Diferentes Ele não Ele talvez não iria querer Fazer a máquina do tempo Não sei Para de fazer Essas teorias malucas Chat Estamos apenas conversando E discutindo Não é mesmo? Nossa, que dor Mas é Mas não é Outra realidade Zé Então É outro universo É outra realidade Por assim dizer Ok, vamos lá Será que o Stark volta? Acho que não Sei não Vazou imagens do set Tobey Maguire e Andrew Garfield Foram vistos Então Eles estão desde o início Falando que eles não participam Que eles não participam, né Aliás Eu acho que o Tobey Maguire Não falou nada E o Andrew Garfield Numa entrevista aleatória lá Falou Não gente Eu não tô Se eles quiserem me chamar Pode me chamar Não sei o que Meio que se fazendo Mas eu acho muito provável Se os dois tivessem E se os dois estiverem nesse filme Cara, vai ser muito bom Vai ser muito bom A gente já tem o Duende Verde Eu acho que o ator foi confirmado A gente tem o Otto Octavius Né Foda pra caralho Aquele ator é espetacular Homem-Aranha Vamos lá Interferimos na estabilidade do espaço Mas onde é que eles estão aí? Eu tô muito confiado Isso é Inception Electro? Chate, é o Electro? Será? Cara Será que vai ter tipo assim O Sexteto Sinistro E os três Homem-Aranhas Vão lutar contra o Sexteto Sinistro? Porque, bro Homem-Aranha? Ah, é o Homem-Aranha É verdade Electro e Sandman foram Cara, o Electro é massa, hein? Os vazamentos Os vazamentos dizem que vai ter os dois E mais uma versão inédita do Homem-Aranha O Lagarto foi confirmado também? Mas o Lagarto O Lagarto faz parte do Sexteto Sinistro? Quem é o Sexteto Sinistro? É o Electro É o Octo Octavius É o Duende Macabro Não, ou é o Duende Verde Porque tem dois Duendes Ah O Lagarto eu acho que não Cara, quem são? Não, o Venom não faz parte do Doutor Doutor Otto Electro Electro Duende Verde E Homem de Areia Tá, mas esses não são seis Tem o Abutre O Abutre O Rhino Verdade Tem variações Ahm E o Mistério São esses, não são? Ah, ok, vamos lá Alguma coisa voando atrás dele no trem Gira Ah não, é uma pedra O problema é você tentando viver duas vidas diferentes Tá, mas o que que tu quer que ele faça? Ele é um adolescente Eu não gosto dessa roupa Posso falar que eu não gosto dessa roupa? Porque tipo assim, é um homem de ferro temática aranha Não gosto dessa roupa, desculpa Por atrás dele O que que é aquela porra? Eu não entendi o que é aquilo Cara, essa risadinha Descoladíssima essa cena Essa cena foi muito boa Descolado Descoladíssimo isso aí Porra Cara, esse vai ser provavelmente o melhor filme da Marvel Eu estou Eu estou no trenzinho do hype Ok? Eu estou no trenzinho do hype E não tenho medo de falar Eu acho que esse vai ser Muito bom Eu acho que esse vai ser O melhor filme da Marvel Por um bom tempo depois de Vingadores Eu estou no hype Falo mesmo Essas partes psicodélicas do mundo espelhado Onde os magos tem poder absoluto sobre lógica Pode crer Eu sei disso Eu sei disso É... Tem bastante no... No... Doutor Estranho Esse trem está lotado É isso aí? Qual? Ah tá O hype train Entendi Exclusivamente nos cinemas Viu? Tom Holland Por favor não processe a Disney também Tem essa história? A Scarlett Johansson está processando? Porque... Saiu na Disney Plus também? Tem uma parada assim? Não sei de nada essas histórias não Chate Sei de nada não Será que o Strange está só fazendo isso na mente do Peter? Acho que... Ai... Eu não gosto dessas teorias A única... Tipo assim ó Beleza Temos a teoria de que Peter Parker está apenas sonhando Digamos assim né? Tudo se passa na cabeça dele Nós temos a teoria de que Rick Grimes em The Walking Dead Passa por tudo isso também né? Tipo ele só... Ele está em coma ainda e está sonhando tudo isso Um dia ele ainda vai acordar E nós temos também Ash Ketchum Né? Que ele bateu a cabeça lá correndo do... Do... Do Spiro Com o Pikachu E tudo na cabeça dele É apenas teoria Agora devo dizer Gostaria que Rick Grimes ainda estivesse em coma Porque The Walking Dead ficou chato Talvez teria sido um final melhor do que o que está acontecendo agora em The Walking Dead E... Ash Ketchum também Gostaria que tudo tivesse sido um sonho e ele acordasse feliz da vida lá na cama dele Opa Eu não choraminguei em minhas... Todas as minhas insígnias aqui Uau Acordei Está tudo bem agora É isso aí Enfim Lost era verdade? Lost era verdade? Porém era... Lost eles estavam no limbo? Alguma coisa Diz... Diz... Ais... Ais